E olha uma última informação, mais de 120 policiais militares participam de uma grande operação do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Foram cumpridos 22 mandados de prisão, além de 35 de buscas e apreensões em Ilha Solteira, Pereira Barreto, Castilho, Junqueirópolis, na Nova Alta Paulista e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da operação é combater o tráfico de drogas. 20 pessoas foram presas por meio de mandado de prisão e mais seis foram presas em flagrante. Além disso, drogas foram apreendidas e três armas também foram encontradas pelos policiais. A operação ainda está em andamento e a cobertura completa você tem na segunda edição do nosso SBT Interior.